Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Agricultura divulgou nota de alerta para os estados intensificarem as ações de defesa contra a gripe aviária. A repórter Luana Karen, ao vivo, tem as informações para a gente sobre isso. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Pois é, o Ministério da Agricultura emitiu um alerta sanitário por tempo indeterminado para intensificar as ações de prevenção da entrada da gripe aviária no Brasil. Não é a primeira vez que o Ministério emite esse tipo de alerta, já que a doença é um mal recorrente no mundo. O Brasil é livre da gripe aviária, mas segundo o Ministério, por isso mesmo, deve reforçar os esforços para evitar a entrada da doença no país. Com o alerta, o acesso de pessoas, veículos e animais às granjas vai ser mais rigoroso. Além disso, vai ser intensificado o treinamento das equipes veterinárias. O Ministério da Agricultura também já comprou materiais e equipamentos para situações de emergência e revisou os planos de contenção da doença. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações. Bom trabalho por aí. Agricultores do Ceará, Bahia, Pernambuco e do Piauí vão receber o garantia safra relativo à safra deste ano. O dinheiro começa a ser pago este mês, nas mesmas datas definidas pelo Calendário de Pagamentos de Benefícios Sociais da Caixa Econômica Federal. E R$ 52 milhões vão reforçar os serviços de assistência técnica e extensão rural nos estados. Vamos ver na reportagem de Jéssica do Amaral. Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. Nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar a nossa ajuda. Um trabalho que vai ganhar reforço. R$ 52 milhões vão ser destinados à ATER. Hoje a ATER está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos por mais de 22 mil técnicos. Todos os estados brasileiros vão receber recursos. O dinheiro será usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. É aquela política que orienta os agricultores, leva o conhecimento, inclusive difunde todas as políticas públicas para os agricultores. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com assistência técnica à extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de um técnico na propriedade do Edson, que planta orgânicos em uma cidade próxima à Brasília. O extensionista nunca vai falar, Edson, você planta tomate ou planta pimentão, que é melhor. Não, nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar ao conhecimento do produtor. O trabalho da EMATER é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento. Dia Internacional de Combate à Corrupção, ou melhor, Dia Internacional contra a Corrupção. No Brasil, o combate é uma das prioridades do governo e tem muita gente de olho, não só nos grandes atos de corrupção, mas também em pequenos gestos que prejudicam o cidadão. Você conhece alguém que quer sempre levar vantagem em tudo? Muitas pessoas querem se dar bem em cima de você, não importa do jeito que elas querem saber como é que vai estar ganhando, elas querem de qualquer jeito estar ganhando em cima de você, qualquer coisa. Estacionamento, filas, né? Várias, várias questões de poder ser oportunista. Todos acham natural é você colocar numa vaga de um idoso, o carro numa vaga de um idoso, numa vaga de um deficiente. O que é mais comum é você ver uma pessoa fazendo uma ultrapassagem no local proibido. Corrupção, do latim corrupta, junção das palavras cor, coração, e rupta, quebra, rompimento. É o ato ou efeito de se corromper, oferecer algo para obter vantagem. De acordo com o artigo 333 do Código Penal, é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. No Brasil, o combate à corrupção é prioridade para o governo. Várias investigações da Polícia Federal contra o desvio de verbas públicas e a lavagem de dinheiro vêm se realizando no país. São operações como a Lava Jato, Zelotes e a Satyagarra. Um trabalho em conjunto com agentes da Receita, magistrados e outros servidores, que já garantiu a recuperação de mais de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União também atua no combate à corrupção. A gente vem aprimorando esse combate, vem aprimorando a nossa atuação. Eu vejo que a parte, estamos atuando nas diversas frentes, tanto na detecção, que é uma coisa importante, detectar a corrupção é importante, prevenir a corrupção é importante, então temos outras áreas. E também, sancionar pessoas físicas e jurídicas envolvidas em atos de corrupção também é. Foram premiados os vencedores do quarto concurso de boas práticas do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. O objetivo é estimular iniciativas no Poder Executivo, que contribuam para a melhoria da gestão pública. Também receberam prêmios os alunos vencedores do oitavo concurso de desenho e redação. Giovana ganhou o primeiro lugar com textos sobre ética e cidadania. Tem solução sim para acabar a corrupção e eu vejo o Brasil futuramente um lugar melhor. Com as pessoas evoluídas, o país também, eu vejo um lugar muito melhor. Não temos que aceitar a corrupção e nem temos que ver e dar o jeitinho. Nós temos que combater pessoalmente, unilateralmente, cada um conscientizar que cada um é um combatente. Nunca é tarde para mudar. Para melhor, então, nossa, sempre. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouquinho às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.